Oi! Ah! Não assustou não, né? Eu sei disso. Olha só. Que dia é hoje? 14 de fevereiro. Dia do amor. L'amour. Love. Gente, eu tô muito chique, né? E aí? O que que você vai dar pro seu amor hoje? Gente, lembrando que no Brasil a gente comemora esse dia, né? Que é o dia dos namorados. E quem é casado, algumas ficam com cara de quê? De nada, né? Porque o marido não dá é nada. Mas aqui na Irlandinha é diferente. Na Europinha toda, comemora sim o dia do amor. Sim, você pode dar um cartão pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu pai, pra quem você quiser. Isso não é massa. Dito isso, hoje com certeza será o dia que muitos Enzos e Valentinas serão feitos. Entre brasileiras e brasileiros. E entre brasileiras e nativos. Bom, dito isso, eu quero dizer pra você, brasileira, que vai fazer o seu Enzo, sua Valentina, com os nativos. Só não esquece de um detalhe. Um detalhe muito importante, gente. E agora eu tô falando muito sério. Não esqueça que se você não é casada com ele, não precisa ter medo. Ele não vai conseguir arrancar o seu filho quando você pedir a pensão. Dito isso, eu fico observando, às vezes eu fico pensando. No Brasil tem muita essa coisa assim, né? Ah, deu um perfume de presente. A pessoa fica assim. Será que eu tô fedida? Será que ela acha que eu não tomo banho? Por que ela me deu um perfume? Aí a pessoa ganha uma maquiagem. Ela pensa o quê? Será que a pessoa tá achando que eu sou feia? Tá me achando feia? Falando que eu tenho que dar uma melhorada. Eu tenho que dar um papo na beleza. E quando a pessoa dá uma roupa? A pessoa fala assim. Ué, será que a pessoa tá achando que eu não me visto bem? Será que tá querendo dizer? Eu acho que é isso que tá querendo dizer. A gente tá querendo dizer que eu não sei me vestir bem. Gente, é muito interessante, né? E se dá panela? A pessoa quer morrer. Não, ele me deu coisas pra casa. O que que eu vou fazer com essa panela? Dá vontade de meter na cabeça, né? Gente, presente é presente. Me diz aí você. O que mais você gosta de ganhar no dia dos namorados? Você prefere ganhar coisas pra casa? Coisa pra você usar? Eu, particularmente... Em particular... Eu, particularmente... Gosto de qualquer coisa. Se for coisa pra casa, eu gosto. Se for coisa pra mim usar, eu gosto. O que eu não gosto, sinceramente... É que ele me dê nada que eu perceba que é muito mais pra ele do que pra mim. Como, por exemplo, lingerie. Lingerie não é algo que você dê pra sua namorada, pra sua esposa. Por quê? Porque a gente sabe que você não tá querendo dizer que nossa lingerie tá feia. Por que vocês não reparam isso? Nós sabemos que você comprou essa lingerie para que possa ser usado com você. Ou em... Talvez seja em você. E a gente não conseguiu entender a mensagem ainda. Não sei. Será que é isso? Tô indo ver. E aí? Pra quem você vai dar o seu cartão hoje? Bom, eu tô me amando, gente. Olha essa cutis. Olha esse cabelo. Acho que vou fazer um cartãozinho pra mim.